Ameidão! Au! Partiu pra casa Partiu o Marrocos É o Marrocos Peguei, eu contratei o Uber de volta É puxada certa Puxada certa de caramba É ida e volta, caramba Agora estão bebendo na rotatória Ó, já estamos enfeitando Natal Mas caiu, ó Na Na Nossa, deu 500 horas no guidão Deu 10 horas no par do posto Tem que botar aqui, eu acho, né Se botar muito lá na frente, não pega a Santa Deixa o pai e mãe a gente falta Aí você vai botar onde? Aí Não vai dar boa foto aqui Tá Acho que tem que ser lá, sim Manda o cara do carro sair Ele tá lá Fala pra eu, sai daí que não é querendo tirar uma foto Será? Vai te ver se é Será? Ele vai brigar? Vou tirar uma foto pra eles Amanhã eu acho que dá Aí já Olha aí Tesão Só faltou o pretinho no caminhão do Caio Vamos ver se consigo tirar uma foto Vai dar boa, sim Tchau 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 Bom dia, rapaziada Bora começar mais uma semanada Começou na quarta-feira Acordei com sono Eu irei levar o Barveira Lá na oficina Lá na fazenda Rio Grande Vou arrumar umas varetas Ah, que sono Pra arrumar umas varetas que tá torta no motor Acordei uns tuchos e um vazamento no coletor ali Coisa errada E aí tô indo lá levar Tô com a Barveira Daqui a pouco eu vou mudar pra cá Eu acho que vou carregar o carro em branco Pelo que o pai falou antes Vamos ver o que vai dar Acho que vai ficar parado essa semana Mas não Eu subi segunda-feira com o carro Subi segunda-feira de noite Meu Deus do céu Por que o cara vai dormir tão tarde Daí depois o cara se arrepende Meu Deus do céu Tô só pra tomar um café E vamo dale Aí ó, já viemos aqui carregar o Carregar o caribinho Vou botar uma meia aqui Porque Uh, vai cair tudo Vai, ai, ai Peraí, erros de gravações Vou botar a meia Vou comprar um Um tripé pra botar o celular Tutorial de como botar uma meia E outra, né Essa aqui não tá rasgada, né Tá novinha Cê tá doido Pézinho de princesa Meu Deus Esse pé é mais feio Cê tá doido, moço Ai, ai, ai Aí Eu vou encostar pra carregar Vou botar a máscara lá Minha máscara bem bonita Laranja Peraí, vai dar uns erros de gravações aí Mas é coisa pouca O que eu me arrumando aqui E parque E a Fez a carguinha, velho Tá absurdal Olha esse carguinha Tá explodindo Pode vir Vem, doido Vem que eu quero entrar pra carregar Vou dar uma reta Vou carregar pro São Paulo Mais tarde se jogar, né Vamos se jogar massinha mais tarde, moço Deixa eu estacionar lá dentro Vem que eu quero entrar Vem que eu quero entrar Vem que eu tenho Vem que eu quero entrar Vem que eu dou